Primeiro onze oficial do Benfica, sem surpresas, com Odisseias, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Enzo Florentino, João Mário, Neres, Rafa e Gonçalo Ramos. Têm sido as principais escolhas de Roger Schmidt até ao momento num Estádio da Luz, com mais de 53 mil benfiquistas no apoio à equipa para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Midtjylland. Primeiros minutos com o Benfica por cima do jogo, mas é do Midtjylland a primeira oportunidade no contra-ataque finalizado por Pionecisto. Aos 16 minutos, o 1 a 0, numa noite recheada de bom futebol e grandes golos, Gonçalo Ramos abriu o marcador após uma grande assistência de Neres. Excelente o movimento do extremo brasileiro, cruzou com o pé menos forte para um grande capseamento de Gonçalo Ramos, o primeiro de três golos para o jovem do Benfica nesta noite. O Estádio da Luz viu um Neres endiabrado, grande remate para a boa defesa de Olafsson. Aos 32 minutos, outra vez Neres e Gonçalo Ramos como protagonistas. Neres saiu bem no drible e depois Gonçalo Ramos é mais um capseamento certeiro. 2-0 para o Benfica. Velocidade de execução de Neres e Gonçalo Ramos no sítio certo aumentou a vantagem. Parceria goleadora. Rafa quis oferecer o at-trick a Gonçalo Ramos e a isolado Rafa não foi egoísta, mas o passe saiu fora do alcance de Gonçalo Ramos. Grimaldo do meio da rua obrigou Olafsson a aplicar-se, seria um gol de bandeira de Grimaldo. Na sequência do canto, João Mário assistiu Enzo para um golaço estreia a marcar do Argentino pelo Benfica. E logo no Estádio da Luz, golaço de Enzo e grande assistência de João Mário. 3-0 ao intervalo. Décima sétima vez que o Benfica vence por pelo menos três golos ao intervalo num jogo da UEFA. Há tempo ainda para a homenagem aos campeões nacionais de atletismo, pela décima segunda vez. Mais um momento de festa no Estádio da Luz. Já na segunda parte, Gonçalo Ramos voltou a entrar a todo o gás. Ficou perto do terceiro golo logo aos 47 minutos. Aos 57, nova oportunidade para Gonçalo Ramos. Após bom trabalho individual, queria o atric, Gonçalo Ramos chegaria mais à frente. Antes disso, Neres atirou ao ferro, passe de Rafa e Neres perto do quarto golo do Benfica. Bem merecia Neres. E finalmente, aos 68 minutos, Gonçalo Ramos chegou mesmo ao atric após assistência de Rafa. O primeiro atric do jovem do Benfica na equipa principal. Gonçalo Ramos tornou-se também no terceiro mais jovem de sempre do clube. A marcar um atric nas competições europeias, depois de Eusébio e João Félix. Num livro direto, Grimaldo ficou perto do golo. Mais uma excelente intervenção do guarda-redes Olafsson, decisivo para o Midtjylland. Aos 75 minutos, o guarda-redes islandês do Midtjylland voltou a evitar o golo do Benfica. Os dinamarqueses viriam a beneficiar de um penalti, num lance entre Morato e Paulinho. Pionecisto, a Panenka, marcou o único golo do Midtjylland. Momento de ousadia de Pionecisto. Gonçalo Ramos deu lugar a Henrique Araújo, que ficou perto do golo. Atirou ao lado o avançado do Benfica. Henrique Araújo, que assistiu Yarem Schuch para uma boa defesa de Olafsson. Mais uma que evitou mais um golo do Benfica. Chiquinho estava lá perto, valeu o corte da defesa do Midtjylland. Estreia vitoriosa de Roger Schmitt. Em jogos oficiais pelo Benfica, em noite de gala no Estádio da Luz. 4 a 1, resultado final. O Benfica joga na Dinamarca na próxima terça-feira. Leva na bagagem um resultado muito positivo na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Sexta-feira, o Benfica volta a jogar na Luz. Recebe o Aroca para a primeira jornada do campeonato.